Muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral. A gente está aqui diretamente da região do centro de Presidente Dutra para falar um pouco a respeito do feriado de finados, né? Que acontece na segunda-feira. A gente está aqui no principal cemitério da cidade, que é o do centro, e veio acompanhar como é que está a movimentação em relação à parte de manutenção. A gente observou, ao entrar no local, que a prefeitura já fez o serviço de limpeza do cemitério e que alguns parentes estão fazendo o trabalho de manutenção e reforma de algumas covas, como vocês podem acompanhar nas imagens aí do nosso cinegrafista. Feriado de finados acontece na segunda-feira. A gente circulou a cidade, deu uma olhada na parte do comércio, principalmente do comércio de coroa de flores, da venda de velas, e observou que está um pouco movimentado e não bastante movimentado. Tem muita gente reclamando que a pandemia da Covid-19 também atrapalhou nas vendas em relação ao feriado de finados. A gente segue com você, direto dos estúdios.